Vamos agora aos melhores momentos de Volta Redonda e Flamengo. Bola roubada na intermediária, Adílio não passa, chuta, fraco e sem pontaria. Jorginho é lançado e se choca com leite. Júlio César errou o gol vazio. A galera do Voltaço chiou pra Dedéu. De novo Mengão no ataque, confusão na área. Chiquinho toca de cabeça e Bebeto vira. Bola fora. 38. A bola é do Guto, mas ele perde para Rubão. Ele penetra e chuta. Cantarela e salva. O Flamengo volta. Chiquinho toca para Adílio. Ele levanta a bola e chuta de fora da área. Leite vai lá em cima buscar. 40 minutos. Rubão é lançado e penetra na boa. Guto derruba o atacante. Luiz Carlos Gonçalves diz que valeu. Vem o segundo tempo e o Flamengo está no ataque. Marquinho vai ao fundo e cruza. Bebeto completa. Sem ângulo, mas com muito estilo. Gol. Flamengo 1. Volta redonda a 0. Júlio César entorta o zagueiro gaúcho e chuta. A bola cruza a pequena área. Adílio pega do outro lado e cruza. Bebeto alcança, mas Leite também. O Flamengo amarra o jogo. Volta redonda busca o empate. Bola com o Edson, que penetra e chuta. Cantarela e fecha bem o ângulo. Fim de jogo. Flamengo 1. Volta redonda a 0. Saindo de campo, um dirigente do Volta redonda acerta o juiz Luiz Carlos Gonçalves, o cabelado. O juiz corre para o túnel, identifica o agressor, volta a campo e revida com o soco. Os dois foram parar na polícia.